As festas de drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias Não te perder Sempre Para virar jogada Na minha cama Para o meu bolso e minha Mesa farta Com a minha tropa nunca Falte nada Uma barbite o que ela quer Vida cara Tudo de novo Ela quer sentar No meu par Estrela de gostoso Doutrina Dê Nessa vida Nota de passagem Marulando quando posso fazer o que? Escolher Consequência Fé em Deus Aprendendo o quadro da vida De ser Putaria Loucura Crime Vaz isso Tender De ser Todo poder do mundo Não pode mudar o seu destino Pris de ouvir ela dizer que eu vou morrer sendo a porra dos mil Se eu ficar usada na pista Nós desenrola sempre do SIT Diz a cara por lição de gris Agora o padrão é auto-need Toda não é longa nesse piso Ela quer fudir na suíte Joga o rabo no vestido que Mas quem tá vivendo esse é o team Mas quem tá de fora esse é o fim Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Vamos pra pedir o que ela quer, vida cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Vinchela de gostoso A guia não tem contrato com serpente Por isso não me envolvo com piranha Sou na cama pra me dar Ela tá louca pra ter uma vida cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa grife Eu te dou Pude pra te eu dou Loívio eu dou Eu teu coração não dou Se apaixonar, mano, quem falou? Vida cara eu dou Eu teu coração não dou A vida cara eu dou Fala que o trem não parou E ela quer vida cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força, bota e pede mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma Vejo a maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Fui pro ciclope com o olho vermelho Chirão no estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o humor Joga a manuscrito e não sai mais da vila Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de exemplo e rala da fia Que a fita é de novo Se perdeu com a tropa do maluco É virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Vamo pra beat o que ela quer, vida cara Tudo de novo É rock sentado na pá É que eu vou fazer de novo Amém